Olá, galerinha! Aqui é mais um vídeo do Heitor, e hoje eu tô aqui num novo jogo Bob World, e quem tem aqui comigo hoje... Sou eu, papai! Bora jogar Bob World, galera! É um joguinho novo, hein? Sim. Mostra pra nós aí, Heitor, como é que é o joguinho. Bora lá jogar esse aqui, ó, pessoal, como vocês estão vendo. Pronto. Ó, nós vamos começar a primeira fase, que é essa daqui, ó. Primeira fase. Opa, pronto. Pensei que não tinha ido, pessoal. Então, bora lá começar, ó. Nós vamos vir aqui, ó. O jogo é assim, ó. Você vai aqui pra pular, aqui tu joga umas nozes, ó. Nossa, nossa. É bem assim que se joga, tá, pessoal? Ih, dá pra dar pulo dobro aqui, ó. Dá pra dar pulo dobro, essas coisas, né? Coisas do tipo, como o mar já dá, né? É, só que esse aqui é o Bob, né? É, parecido com o Mar, isso aqui, o nome dele é diferente. É um joguinho genérico, digamos assim. É genérico. Genérico é um jogo parecido, tipo o Roblox faz com os outros jogos. Ah, entendi. Sabia que tem Sonic no Roblox? Sabia? Acho que tu já fez um vídeo de Roblox, de Sonic no Roblox, não fez? Ele tá falando aqui, ó. Salto duplo. Como que é? Dois cliques, deve ser. Dá dois cliques. É, dois cliques. Ó, conseguiu. Pronto. Aqui. Aqui, vamos pular aqui, ó. Vocês perceberam que eu tinha com umas partículas? Eu vi, ó. Viu? Vocês viram? E dessa dinheiro também. Tá, ó, a gente vai bater... Eu pensei que ele girava. Eu também achei que ele ia girar. Será que não entra naquele cano? Não, não entra. Não entra? Não. Ah, é, não tem botão de entrar, é verdade. Não tem botão de baixo. De agachar, né? Uhum. No modo tem. No modo tem. Isso é diferencial. E chegou. Cheguei. Legal. Vamos esperar carregar, pronto. Segunda fase. Eu até tenho esquecido que na segunda fase tinha bola. Aqui, ó. Bom, hein? Mas tu vai pro outro lado? É, mas eu quero ver que tem pra cá. Pra cá, tá? Ah, tá. Como você sempre falava no Sonic lá, o final sempre pra lá. É, vai. Exatamente. Sempre pra direita. Esse aqui é a quebra, ó. Hum. Quer ver, ó? Eu vou ficar... Ah, ele vai desmoronando. Sim. Porque esse aí, tu tá vendo que ele tem umas rochas? Sim, ele tá todo trincado, né? É, trincado. Ó, eu nem sabia que são as rochas que eu vou pegar. Eu quero seis estrelas pra terminar com três estrelas, ó. Eu dei um salto. Ó, isso aqui é... Eu também conheço daqui. É com as nozes lá. Tem quatorze, então... Toma, toma, pronto. Pronto. Agora é só dar um salto e tomar. Eu não sei onde tá. Ai. Dá um pulo duplo. Aí, boa. Eu nem precisei dar um duplo. Não? Era baixinho? Tá, bora lá. Vamos lá de novo. Esperando carregar a terceira fase. Bora lá. Essas fases são bem coisa rapidinha, né, pai? São curtinhas, né? Sim. Opa, um lugar especial ali. Sim. Um atalho especial. Que especial? Especial. Tá. Será que tu consegue subir lá por cima? Não, não consigo. Eu acho que sim, hein? Não. Não? Eu bato. Ah, tá. É, aqui no teto aqui eu achei que dá aula. Não, não tem nada. Então vai ter aqui por debaixo mesmo. O que eu tenho que fazer pra frente? Hum. Achando que eu não sou inteligente? Pronto. Eu não tô. Queria que eu dê a turma, porque eu... Eu sempre... Eu sempre tenho dúvida dos blocos, sabe? Pra ver se tem alguma coisa neles e tal, sabe? Pai? Uhum. Eu estou indo no ataque, ele pode fazer o último coração. Eu não quero. Eu quero porque... Opa. Vem. Toma. E agora empurra ela pro lado. Não dá pra empurrar pro lado. Não dá? Igual do Mario? Eu achei que dá. E esse aí dá pra pular em cima, né? Dá, dá pra pular. Não sei o que é. Ah, esse aí eu acho que vai puxar as moedas pra ti. Uhum. Por isso que tem tanta moeda ali. Uh! Dá pra... Dá pra subir no... Não, só dá pra subir nesse daqui mesmo. Então eu vou me vir aqui. Eu vou esperar a aranha descer. Ah. É muito difícil ela ficar no lugar mesmo. Pronto. Acabou com ela. É porque esses lugares são impossíveis de... Ó. Isso gosta de ser lindo. Ui! Boa. Tá, bora lá mais uma. Bora lá mais uma. Bora. Esse aqui eu acho que... Ou os passarinhos... Se eu não me engano, eu acho que os passarinhos atacam, tá? Eu acho. É, ele não tá ali à toa, né? É, ele pode me atacar, tio. Eu quero, eu quero. Então vai pegar aquele negócio aí, né? Ele gosta. A moeda? É. Não, aquela moeda lá do outro lado, do começo. Essa aí. Ah, sim. Opa. É trevo de quatro folhas. É trevo de quatro folhas. É manhã e me domingo à toa. Ui! Ah, não. Primo. Não dá porque aqui é muito alto e você... Ai, por cima. Só por uma armadinha. Ok. Pô. Vou quebrar esses outros pra ver. E agora, como que deu isso ali? Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Tenta ir lá pra cima. Não destrói aqueles negócios. Sobe em cima deles. Achei que ia ter alguma coisa ali. Eu não sei como é que é. Eu acho que precisa ir de um imã, tá? Por exemplo. Não quero ir assim. Por que essa loja aqui? Não, não. Fica naquela... Nesse negócio. Esse negócio duro ali. Não, pula nele. Não dá. Não dá, né? Não. Vai lá no anjinho. Vai que tem um imã lá no anjo. Não. Eu acho que lá é só coraçãozinho, né? Não. É moeda ou alguma coisa. Isso aí tem três filhas, viu? Pois é, ele é mais fortinho. Tá. Como que a gente pega por ali embaixo? Também não sei. Ih, errou. Sei lá. Ai. O três vidas. Vai três vidas. Ai. Sabe por que eu acho que eu tô caindo? Por causa que eu tô indo muito rápido ali. Eu tô correndo sem parar, sabe? Ó. Pronto. Ah, eu acho que você vai voltar ali por baixo. Vai, vai indo pra frente. Vai indo pra frente. Pula lá. Pega aquela estrela. Agora se desce ali e solta o negocinho. Aí, ó. Não? Vai, vai. Vai pra lá. Tentei ir pra lá. Ah, não. Não. Poxa, agora não viu. Ah. Eu acho que explode esses daqui. Daí passa ali, ó. Ali é onde? Tô preso agora. Tá vendo? Pula aí e joga a bolinha. Joga o... Coisa nele. Pera aí, eu vou passar. Não consigo. Tá, não vai dar, não. Consegui. Se você jogar esse negócio aqui nele, não vai? Vai. Não vai quebrar? Vai quebrar. Isso aqui é muito difícil. Pronto, agora eu tenho 200 mais. Eu gosto disso aqui. Gosta? Precisa, às vezes, né? Ah, não. Eu jogo só. Eu só jogo. Então, não, tipo, não tem pra acumular. Só pra tacar mesmo. Então, tá. Sabemos isso. Tô lá. Ixi, tá um pulo baixo. Não. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau!